O tempo fechou para o senador e ex-governador de São Paulo, José Serra, e também para sua filha, Verônica Serra. Ambos foram denunciados pelo Ministério Público por suspeita de lavagem de dinheiro transnacional e acordaram com a PF na porta de casa. As diligências aconteceram sob o pedido dos procuradores da Operação Lava Jato de São Paulo, que não devem ser confundidos com a quadrilha do Ladranhol. Mas se você acha que essa história acaba aqui, se segure porque o negócio vai ficar ainda mais interessante. Se você está me conhecendo agora, meu nome é Roniteles, aqui nesse canal a gente descomplica os assuntos da política para você e traz informação a quem mais precisa com o nosso raio desengadificador. Quer ajudar nesse trabalho? Se inscreva no nosso canal, é totalmente de graça, o botão de inscreva-se fica aqui embaixo. Quer ajudar ainda mais? Você pode sentar o dedo no like e comentar, finalmente, a Lava Jato pegou um tucano. Quer ajudar ainda mais? Você pode assinar o canal por valores a partir de R$3,00 apenas. Muito bem, meus amigos, quem diria que nós viveríamos para ver a Operação Lava Jato avançar sobre um tucano, não é mesmo? Enquanto o Deltan lá em Curitiba evitou o bulinar com os tucanos, em São Paulo a coisa foi bem diferente. José Serra e sua filha entraram na mira da Operação Lava Jato de lá e acordaram, como eu disse a vocês, com a APF na porta. Nessa manhã, foram cumpridos ao todo oito mandatos de busca e apreensão em São Paulo e no Rio de Janeiro relacionados ao caso. O MPF informou, através de nota, que a denúncia oferecida em São Paulo diz que o ex-governador, entre 2006 e 2007, valeu-se de seu cargo e de sua influência política para receber da empresa Odebrecht, olha ela aqui de novo, pagamentos indevidos em troca de benefícios relacionados a obras do Rodonel Sul. A nota divulgada pelo Ministério Público Federal diz que milhões de reais foram pagos pela empreiteira por meio de uma sofisticada rede de offshores no exterior, para que o real beneficiário dessa grana não fosse detectado pelos órgãos de controle. Offshores, meus amigos, nesse caso, são empresas e contas bancárias que são abertas fora do país, geralmente onde há menor tributação para fins lícitos, tudo bem, mas que muitas vezes podem ser utilizadas para acobertar crimes. A Procuradoria alega ainda que o chará de José Amaro Pinto Ramos e a filha de Serra Verônica constituíram empresas no exterior, essas offshores, ocultando seus nomes e por meio delas recebiam os pagamentos que Odebrecht destinou à Serra quando ele ainda era governador de São Paulo. Os dois teriam realizado numerosas transferências para dissimular a origem dos valores e depois jogaram tudo em uma última conta offshore. Essa conta teria sido controlada escondidinho pela filha do Serra até o final de 2014. Depois disso, o dinheiro foi enviado para uma outra conta offshore na Suíça. Essa conta, por sua vez, os investigadores não conseguiram acessar quem seria o titular. Segundo informações, a Justiça Federal já bloqueou dessa conta a bagatela de 40 milhões de reais. Exatamente. 40 de fucking milhões de reais. A Odebrecht teria pagado a José Serra para dar um reforço na campanha quando ele estava tentando ser governador do Estado a bagatela de 4,5 milhões de reais entre 2006 e 2007. Depois de eleito, eles teriam pagado mais 23 milhões e 300 mil. A denúncia continua apontando que por muitos anos Odebrecht resolveu seus interesses com José Serra através de Augusto Ribeiro Novis, que foi executivo da Braskem, chegou a ser presidente da Odebrecht e acabou por fazer delação premiada. Ouve só essa aqui. O Serra e esse Novis eram vizinhos em São Paulo. Isso é um fato. Em razão disso, dessa proximidade, Novis era quem recebia o Serra em sua casa ou no escritório para fazer esses ajustes das propinas que seriam pagas em troco do favorecimento da Odebrecht. E você aí só vai no vizinho para pedir senha do Wi-Fi, né? O José Serra vai para pedir milhões. Agora presta atenção no detalhe. Você se lembra do famoso setor de operações estruturadas da Odebrecht? Que supostamente tinha uma planilha que registrava os apelidinhos secretos dos políticos junto com as propinas que a empresa pagava para eles? Beleza. Adivinha qual era o nome de supervilão do José Serra nessa tal planilha? Era vizinho. Isso mesmo, companheiros. É para acabar com os piquets de Goiás ou não? Esse apelido carinhoso de vizinho foi até confirmado pelo próprio Novis em delação premiada. E como você mesmo acabou de ver, tem tudo a ver com a realidade. Agora, nos resta torcer para que as delações premiadas e as investigações feitas em São Paulo pela Lava Jato não sejam aquela porcaria criminosa que foi feita em Curitiba, né? Se tiver tudo dentro da lei, nós esperamos que a justiça recaia sem dó nem piedade, nem que seja ao menos uma vezinha só contra um tucano, não é mesmo? Se você gostou desse vídeo, do nosso trabalho, não se esqueça, se inscreva no canal Rony Telles porque é totalmente de graça. O botão de inscreva-se fica aqui embaixo, senta o dedo no like também, aproveita a viagem. Eu vou deixar para você dois vídeos aqui para que você acompanhe o nosso trabalho e também considere assinar o canal Rony Telles por valores a partir de R$3,00. A gente volta mais tarde, um abraço, até mais, fui!